Oportunidade para a equipe do Atlântico, é ele mesmo, Silva, abertura na esquerda, gol do Atlântico! Gol! Na jogadinha ensaiada, Grilo! O Silva com moral, com confiança, foi para a cobrança, rolou a bola, para o Grilo que soltou o pé, abre o placar a equipe do Atlântico, 1 para o Atlântico, 0 para o Blumenau! Fude recolocar a bola em jogo, Ivan, 46 anos o Ivan, joga demais, olha a jogada trabalhada! Gol do Blumenau! A jogada começou com o Ivan, eu falava, joga muito Ivan, 46 anos, a troca de passes ali, com o Rude, a bola na área, e o Mika aparecendo de canhota para empurrar para o fundo das redes, o Blumenau empata o jogo, deixa tudo igual! E o Giba quer que feche essa diagonal, total! Olha o chute! Gol! Gol do Atlântico! Silva! Ele faz o segundo da equipe de Erechim, na cobrança de escanteio, olha como ele se livra da marcação! Consegue o espaço, e de canhota empurra para o fundo das redes, Silva! 2 para o Atlântico, Erechim 1 para o Blumenau! Obrança do escanteio, bola no Julian! Ivan! Pintou o cruzamento! Gol do Blumenau! O gol de empate, Erechim! Para deixar tudo igual, para empatar, de novo uma jogada, que o Ivan sobe para o ataque. Bola no Julian, bola ali no Rude, e para complementar para o fundo das redes, o Simas, tudo igual no Placar, 2, Atlântico 2, Blumenau. Mais uma jogadinha que começa com o Ivan, o time bota a bola no chão, e tem um ali para empurrar para o fundo das redes, dentro da área. Paulinho, 2 a 2, tudo igual! Bola lá na frente para o Dé, ele gira, encara a marcação, Dé! A bola bate na trave, não bate, rebate, entra! Gol do Blumenau! E esse futsal é legal demais! Esse futsal é sensacional! O Blumenau vira o jogo incrível! De novo para você, a bola bate na trave, não bate, rebate! Rude, bota lá dentro! 3 para o Blumenau! 2 para o Atlântico Erechim! Na frente, o Blumenau de novo para você, não bate, rebate! O Rude bota lá dentro! 3 para o Atlântico Erechim!